e o Roger, queria agradecer também a todos que estão presentes na sala aqui, vejo que é bastante gente também, então, colegas, amigos aí, professores também, muito obrigado por prestigiar a apresentação. Então, o meu trabalho, ele trata da análise da suportabilidade de aerogeradores ao fundamento de extensão, essa análise é feita através de um estudo de caso, que é o do Parque de Serro Chato, situado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, essa aqui é a estrutura da minha apresentação, o roteiro que eu vou repassar, começar com uma motivação um pouco mais pessoal e acadêmica, em seguida eu passo para a justificativa técnica do trabalho, passo então os objetivos desse TCC, em seguida eu vou explicar como foi feita a modelagem e as características do estudo de caso, passo então para explicar os resultados, que são divididos em três partes, temos um caso básico, uma análise principal e outras duas análises complementares, e por fim vou fechar então com a conclusão do trabalho. Então, começando pela motivação acadêmica, esse trabalho ele é muito fundado em duas bases, sendo que uma delas é a iniciação científica, que eu venho desenvolvendo dentro do grupo de modelagem e análise de sistemas de potência aqui da URCS, foi onde surgiu a ideia dessa linha de pesquisa, a ideia desse trabalho, onde eu obtive os meios também para realizar o modelo, as simulações. Além disso, outro fator fundamental é a minha formação ao longo desses vários anos já na engenharia de energia, em que cito aqui as cinco principais disciplinas, cujos conhecimentos foram fundamentais para a realização desse TCC. Dada essa motivação, primeiro agora passo para a justificativa técnica do trabalho. Então, todos nós sabemos que muito em função dos efeitos do aquecimento global, que já começam a ser sentidos aí ao redor do mundo, em função de diversas emissões de poluentes, principalmente por processos industriais humanos, então nas últimas décadas tem surgido aí um esforço global, no sentido de se conferir uma transição energética. E no contexto do setor elétrico, de produção de energia elétrica, o principal motor dessa transição é a energia eólica. Então, a gente pode ver aqui pelo gráfico que na década passada, a capacidade instalada ao redor do mundo, ela mais do que triplicou. A China e os Estados Unidos respondem, as duas maiores economias do mundo, respondem por mais de 60% dessa capacidade instalada, e no ano de 2019 foram mais de 60 gigawatts instalados. Eu estou tratando ainda de dados do ano de 2019, porque os dados do ano de 2020 ainda não estão totalmente consolidados, então não tem relatórios prontos ainda. No Brasil, esse fenômeno não é diferente, então na década passada, nosso país também apresentou um enorme crescimento em capacidade instalada de energia eólica. O Brasil atualmente é o oitavo país em capacidade instalada no mundo, e ainda detém um grande potencial inexplorado, que leva a ter, então existem vários projetos aí em vista de serem executados, né? Leva a ter que essa tendência de crescimento aqui vai ficar ainda mais acentuada nos anos que virão. Então, o que acontece quando essa fonte experimenta tamanho, aumento na capacidade instalada, ela passa a ser cada vez mais representativa da nossa matriz elétrica. Por esse gráfico aqui, a gente vê que no ano de 2012, a energia eólica representava 2,5% na nossa capacidade instalada. No ano de 2019, já eram mais de 9% de representatividade na matriz elétrica brasileira. E aí, a partir do momento que essa fonte adquire tamanha representatividade, passa a surgir uma regulação sobre a operação da mesma, estabelecendo alguns limites técnicos mínimos para que ela opere junto à rede básica de transmissão. Então, o que acontecia na era pré-regulação? Então, na era pré-regulação, qualquer distúrbio que ocorresse aqui na rede básica de transmissão, seja abertura de uma linha, uma descarga atmosférica, o aerogerador que tivesse conectado a essa rede poderia acionar o sistema de proteção e se desconectar a fim de proteger suas instalações internas e seus aerogeradores. E isso não ocasionaria em outras grandes reproduções aqui da instabilidade do sistema. Enquanto, a partir de 2010, tem a regulação da ONS, juntamente com a ANEL, e essa situação passou a não ser mais absolutamente permitida. Então, dependendo do evento aqui, do distúrbio que ocorra na rede básica de transmissão, o parque ólico deve se manter conectado e ainda ajudar na retomada da operação normal do sistema. Então, essa regulação vem do submódulo 3.6 do FLADIST, procedimentos de rede da ONS, no ano de 2010. Aqui eu vou passar alguns desses requisitos que surgem nessa normativa. Então, para operar junto ao sistema interligado nacional, o parque ólico deve ser capaz de operar nessa faixa de frequência aqui, sem a atuação dos seus relés de subfrequência ou sobrefrequência instantâneos. O parque ólico deve ser capaz de operar com fator de potência 0.95, capacitivo ou indutivo. Então, o parque ólico deve operar nessa faixa de tensão aqui, sem a atuação também de seus relés de subtensão ou sobre tensão temporizados. E, por fim, o parque ólico deve suportar determinados eventos de afundamento de tensão, que são justamente o foco desse trabalho aqui. Então, como se dá essa normativa sobre a suportabilidade afundamento de tensão? Essa normativa é dada através de uma curva, que é internacionalmente conhecida como Low Voltage Ride-Through. Então, o que essa curva aqui quer dizer? Essa curva quer dizer que no evento de um afundamento de tensão, cuja menor tensão eficaz em qualquer uma das três fases do terminal do aerogerador fique abaixo da curva, então é permitida a desconexão do parque para que o mesmo proteja seus aerogeradores e suas instalações internas. Caso o contrário, caso essa menor tensão eficaz em qualquer uma das três fases fique acima da curva, o parque ólico deve continuar em operação e deve ajudar na retomada da operação normal do sistema. Então, essa aqui é a curva brasileira, estabelecida nos procedimentos de rede. A gente vê aqui que uma queda de tensão até 0,2 P1 nos terminais do aerogerador, com duração de 500 milissegundos, deve ser suportada nos parques eólicos. Com dada a justificativa técnica do trabalho, agora vou passar aos objetivos do mesmo. O primeiro objetivo do trabalho, então, é de se analisar a vulnerabilidade de parques eólicos frente ao afundamento de tensão e comparar os resultados obtidos com essa curva da norma brasileira. Em seguida, estudar e comparar o comportamento de dois tipos diferentes de aerogeradores durante o evento de afundamento, obtendo dados de grandeza de interesse durante esse fenômeno transitório e, por fim, realizar algumas análises complementares para verificação e validação do modelo. Tudo isso é feito através de um estudo de caso, que é o do Parque Eólico de Serro Chato. Então, agora, passo a explicar as características desse Parque Eólico e como foi feita a modelagem também. O Parque Eólico de Serro Chato, então, fica aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com Uruguai, em região que demonstra realmente enorme capacidade de se extrair energia eólica. Atualmente, a capacidade instalada no complexo de Serro Chato é de 163 megawatts, distribuída em 81 aerogeradores, e ele contém aerogeradores desses dois tipos aqui, o DFID e o PMSG, são siglas em inglês, mas o DFID seria o gerador de indução duplamente alimentado, e o PMSG é um gerador sincronodigimas permanentes. Para a modelagem do sistema elétrico da região oeste do Rio Grande do Sul, um sistema equivalente, foram consideradas 19 subestações e 26 linhas de transmissão do modelo. Elas estão aqui localizadas geograficamente no mapa do Rio Grande do Sul, o Parque de Serro Chato fica aqui no ponto 16, estão listados aqui também na tabela ao lado, e aí se julga que os afundamentos que possam ocorrer aqui no sistema, com essa modelagem, são suficientes para se verificar o que pode ocorrer nos terminais dos aerogeradores. O importante é falar também que todas as instalações aqui são consideradas na tensão de 230 kV. Então para a modelagem desse sistema elétrico, foram considerados geradores em arranjo PV, linhas de transmissão modeladas em parâmetros distribuídos, transformadores modelados como três transformadores monofásicos, as cargas modeladas em arranjo PQ, ainda existem alguns compensadores síntronos e alguns barramentos para adequar os demissos de tensão, também modelados em arranjo PQ, mas aí sem injetar potência ativa, apenas injetando potência reativa. Aqui apresento algumas das principais unidades geradoras presentes no modelo, todas ali no Rio Jacuí, hidrelétricas, todas consideradas operando em sua potência nominal, os principais centros de carga aí são Santa Maria e Santa Cruz. A parametrização de todos esses componentes aqui, os dados foram obtidos na plataforma CINDAT, que é publicizado pelo nosso operador nacional do sistema, e o modelo foi todo realizado dentro do Simulink, no MATLAB. Agora já para a modelagem do sistema interno ao parque, o sistema também conhecido como coletor, algumas adaptações tiveram que ser feitas, eu vou citar elas aqui. A primeira adaptação é que a capacidade instalada no parque é de 163 megawatts, o meu modelo considera 92 megawatts. Além disso, o número de aerogeradores que de fato existe no parque de Cerro Chato é de 81, enquanto o meu modelo considera 46. E por fim, a proporção aqui da distribuição dos tipos de aerogeradores é de 57 pmsg e 24 df, que ocorre de fato no parque, o meu modelo considera uma proporção equivalente entre os dois, para ter uma comparação mais justa. Além disso, a do que é impossível se simular, porque isso apretaria um grande esforço contrapersonal, então é impossível se simular esse sistema interno em todos os seus detalhes do parque de Cerro Chato, algumas agregações e simplificações tiveram de ser realizadas, então aqui foi considerado um modelo agregado de aerogeradores, foi feita também uma agregação de transformadores, um modelo simplificado dos alimentadores internos ao parque, o que faz o caso em que essa figura aqui, que seria algo mais próximo ao que ocorre na realidade, ela passe a ser modelada como isso aqui, então a gente tem aqui componentes, como os aerogeradores de FIC e pmsg, representando todas as 23 máquinas que estariam ali, mesma coisa para os transformadores, alimentadores representados por uma impedância equivalente, e também um modelo agregado aqui dos transformadores na subestação Cerro Chato. Então ainda para a simulação das faltas, um dos principais pontos do trabalho, que elas que geram os afundamentos, previamente a simulação das faltas é rodada o fluxo de potência para se estabelecer as condições em regime permanente aqui do sistema, as condições pré-falto, as faltas foram simuladas em todas as 26 linhas presentes no modelo, mesmo as linhas distantes foram consideradas para se avaliar o que ocorre nos terminares. O próximo rol era o gerador, foram avaliadas as faltas fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra, e trifásicas, com duração de 100 milímetros segundos, elas, no caso base, na análise principal do trabalho, são consideradas auto-extintas, que quer dizer que não é conferido num sistema de proteção, são faltas sólidas, sem resistência de aterramento, para se considerar o pior cenário possível, são todas aplicadas no meio das linhas. Então, antes ainda que eu repasse os resultados do trabalho, é importante que eu comente aqui o que se espera do comportamento desses dois tipos de aerogeradores, DFIG e o PMSG. Então, a primeira coisa é que ambos operam em velocidade variável, isso é fundamental hoje em dia, é uma tecnologia bem dominada já, e é muito importante que eles operem assim para se extrair a máxima potência em função de qualquer velocidade de vento que esteja estuando pelas turbinas. Mas daí o DFIG já vai ter essa topologia diferente aqui, então o DFIG e os conversores dele tem que controlar uma potência que flui pelo rotor, que geralmente é equivalente a 30% da potência nominal da máquina, por isso os conversores do DFIG são mais simples e mais baratos em relação ao PMSG, que é uma vantagem em termos econômicos na realização de um projeto. Já para o DFIG, a maior vulnerabilidade durante o afundamento só ocorre nas sobrecorrentes que podem se propagar aqui até os conversores, então o que vai ocorrer aqui no DFIG durante um afundamento, vai haver uma queda de tensão no sistema de transmissão, passando pelos transformadores, uma queda de tensão no estator da máquina, um aumento na corrente do estator também para alimentar o curto-circuito, que por sua vez vai induzir um aumento também nas correntes do rotor, e aí dependendo desses valores aqui que se propagam até os conversores, pode causar uma má operação, um mau funcionamento dessa máquina, ou até mesmo danificar permanentemente aqui os componentes eletrônicos, inutilizando os conversores. Já o PMSG, ele vai ter essa topologia diferente aqui, os conversores do PMSG controlam toda a potência que sai da máquina primária e é repassada ao sistema elétrico de potência, e a maior vulnerabilidade do PMSG no evento de um afundamento reside nas subtensões que podem ocorrer aqui, esse elemento capacitor, também conhecido como link DC, então no evento de um afundamento aqui vai haver uma limitação da potência que pode ser repassada ao sistema elétrico de potência, pela diminuição da tensão aqui próximo aos conversores, no entanto a máquina primária, a turbina, ela não responde em tempo suficiente ao afundamento de tensão, então ela vai estar passando a mesma potência independente do afundamento, então toda essa potência aqui continua sendo repassada pela máquina primária, que não pode ser repassada ao sistema elétrico de potência, gera um diferencial aqui de potência que passa a sobrecarregar o capacitor aqui aumentando a tensão do mesmo, e dependendo dos valores aí que ocorram, também pode causar uma operação desse aerogerador. Então, apresentado aí o que se espera do comportamento dos dois aerogeradores, vou começar a mostrar os resultados aqui, começando pelo caso base do meu trabalho. O primeiro resultado que será mostrado vai ser a comparação das mínimas tensões residuais que chegam nos terminais dos aerogeradores, análise essa é válida tanto para o DFIG quanto para o PMSG, e vai ser comparado com esse valor aqui de 0.2 PU, afinal essa é a região de tempo aqui em que ocorre a falta, a falta com duração de 100 milissegundos vai estar nessa região aqui. Então aqui tem a primeira figura do trabalho, o primeiro resultado, no eixo Y aqui a mínima tensão residual em função de diversos tipos de falta e de todas as linhas de transmissão do sistema, e o que a gente pode observar mais notadamente aqui é que existem três eventos de faltas bifásicas, três eventos extremos, em linhas próximas ao parque, essas linhas aqui mais à direita na figura, mas com as mais próximas ao parque, esses eventos aqui poderiam acarretar na desconexão do parque do sistema elétrico. Ainda tem um evento aqui de falta bifásica com uma tensão residual bastante baixa, mas no mais para as outras simulações no modelo, ainda aqui tem algumas linhas próximas que vão apresentar valores intermediários, mas para as faltas assimétricas em geral, fase de terra ou faltas bifásicas, não há grandes repercussões ali para a tensão residual que chega nos terminais dos aerogeradores. Então o resultado principal aqui realmente são esses três eventos mais extremos. Dado esse primeiro resultado, que novamente ele é válido para o DFIC e para o PMSG, agora vou passar a comparar o comportamento desses dois aerogeradores na ocorrência do afundamento, em função de algumas variáveis ali que foram citadas anteriormente. Então a primeira comparação que se faz é para as sobretensões no link DC que ocorre. Então a gente tem essa figura aqui no eixo Y, ela dá a máxima sobretensão que ocorre no link DC e no eixo X em função da mínima tensão residual dos aerogeradores, à esquerda para o DFIC, à direita para o PMSG. Então a gente pode ver aqui que para o DFIC realmente essa variável é praticamente insensível à ocorrência do afundamento, vai ficar próximo de um PU ali, no comportamento normal, na ocorrência do afundamento. Já para o PMSG, como era de se esperar, como foi citado, essa variável se mostra bastante sensível à ocorrência do afundamento. Notamos também um comportamento bastante linear da máxima sobretensão que ocorre em função dessa tensão residual e um valor máximo que ocorre para essa variável de 1.9 PU para os eventos mais extremos que podem ocorrer no sistema. Agora já para as sobrecorrentes no conversor do lado do gerador, é o que essas siglas aqui identificam, o conversor do lado do gerador, a gente vai ter o comportamento inverso aqui, então no eixo Y aqui a máxima sobrecorrente que ocorre durante o afundamento, novamente em função da mínima tensão residual, DFIC à esquerda, PMSG à direita, e aí o que é muito interessante se notar aqui é que para o DFIC realmente essa é a variável mais importante, mas para as faltas simétricas aqui elas não representam grande ameaça em relação a essa variável nesse aerogerador. Há menos de dois casos aqui com tensão residual muito baixa e algumas faltas simétricas que vão atingir valores próximos a 1.6 PU aqui, mas no mais são as faltas assimétricas que representam maiores sobrecorrentes aqui, devido ao desequilíbrio do sistema vão passar a circular componentes de sequência negativa e também para as faltas assimétricas um comportamento bastante linear aí em função da mínima tensão residual. Já para o PMSG essa variável se mostra insensível à ocorrência do afundamento, como era de se esperar, então o Full Power Converter ele desacopla o aerogerador do sistema elétrico e limita o aumento dessa corrente aqui para essa máquina, não vai apresentar variações aqui em função do afundamento de tensão. O valor limite aqui foi de 2.07 PU para o DFIC. Já para a queda de potência ativa das duas máquinas, a gente vai ter esse resultado aqui, então novamente mínima potência ativa aqui no eixo Y, mínima potência ativa que ocorre durante o afundamento em função da mínima tensão residual. À primeira vista, um comportamento muito similar entre os dois aerogeradores, mas se a gente observa aqui nessa região mais intermediária aqui do trabalho, o PMSG tem um comportamento um pouco melhor, se a gente avaliar a média aqui dos valores, o PMSG realmente se mostra superior aqui para esses eventos intermediários. No entanto, para os eventos mais extremos, o PMSG praticamente vai ter uma interrupção da injeção de potência ativa, fato é esse que não se observa para o DFIC aqui, vai continuar injetando ainda uma potência acima de 0.2 PU, então para os eventos mais extremos o comportamento do DFIC se mostra superior. Então, mostrado esses resultados aí da análise principal do trabalho, vou passar para a primeira análise complementar, que aposta a seguinte pergunta. Quais os efeitos de se notar a conexão dos transformadores na substração serro-chato? Então, no caso base do trabalho, a conexão dos transformadores da substração serro-chato, aqui destacados em vermelho, é essa aqui, estrela-terrado, estrela-terrado, e essa é a conexão que de fato existe lá, uma informação que obtive no desenvolvimento do trabalho, mas o objetivo é de se verificar se existiria uma diferença aqui no comportamento dos aerogeradores em se mudando a conexão para estrela-terrado na alta e delta na média. Então, quando a gente muda essa conexão aqui, vai mudar o tipo de afundamento, a classificação do afundamento, porque ela vai se propagar diferente nesse transformador, então nos terminais dos aerogeradores vai chegar uma classificação de afundamento diferente, e aí o objetivo dessa análise é verificar se isso está reta em diferente comportamento da máquina. É importante falar aqui que ambas as conexões podem existir na prática, elas são aplicadas em vários projetos de parques eólicos, elas estão muito associadas à estratégia de aterramento que se quer conferir para o sistema coletor, elas estão muito associadas, fundamentalmente associadas à regulação interna do país em que o parque está operando. A primeira análise, a primeira comparação traçada aqui para esse caso, é novamente a tensão residual dos afundamentos que ocorrem nos terminais dos aerogeradores, comparação válida tanto para o DFIG quanto para o PNSG. Então aqui, à esquerda aqui, a figura já mostrada previamente, o primeiro resultado mostrado, e à direita, o que ocorre com a mudança da conexão. Então, logo de cara, a gente pode observar que aqui existiriam apenas dois eventos em que a tensão ficaria abaixo de 0,2 P1 na ocorrência do afundamento, se é um resultado melhor do que no caso base. Mas, para as faltas assimétricas em geral, a média aqui dos valores é um pouco pior para a mudança de conexão. Mas, por propósito principal do trabalho, que era de se avaliar aqui, de se comparar com a normativa brasileira, essa mudança de conexão se mostrou levemente superior. Agora, para as sobretensões no link DC, avaliadas apenas para o PNSG, é a variável mais sensível aqui para esse aerogerador. A gente tem esses resultados aqui, então, novamente, a máxima sobretensão no link DC no eixo Y, agora em função das linhas de transmissão, para os dois casos. Novamente aqui, um comportamento um pouco pior, para os casos extremos aqui, as sobretensões no PNSG vão ser um pouco maiores em relação ao caso de mudança de conexão, muito provavelmente em função dessa mínima tensão residual mesmo que ocorre, da limitação da injeção de potência do sistema elétrico, mas para as demais simulações aqui, feitas no trabalho, não há grandes diferenças, grandes repercussões assim. Para as sobrecorrentes, no conversor do lado do aerogerador, agora a comparação feita apenas para o DFIG, a gente vai ter resultados muito semelhantes entre os dois casos, não dá para se afirmar categoricamente que há grandes diferenças, se a gente observa aqui as linhas mais próximas ao parque, realmente a mudança de conexão, no caso com a conexão estrela-terrado-delta, vai apresentar alguns valores um pouco maiores, mas não é uma diferença tão significativa assim que se possa afirmar categoricamente que realmente acarrete grandes mudanças. Estão mostrados aí os resultados da primeira análise complementar, eu passo para a segunda análise complementar do trabalho, porque a pergunta feita é se fosse considerada a atuação de um disjuntor nas linhas sob falta. Então, para relembrar, no caso básico do trabalho não é feita a modelagem de um disjuntor, porque o objetivo era apenas de se verificar o comportamento dos aerogeradores em função da ocorrência de um afundamento no sistema de transmissão. Mas, vamos verificar agora o que ocorre em considerando esse equipamento. Então, para essa simulação aqui em particular, foi analisado apenas um caso de falta, em uma linha bastante próxima, uma falta trifásica, que é um evento bastante extremo já, e como esse é um evento bastante extremo, se julga que ele pode ser representativo dos demais eventos que ocorram no sistema. Então, para esse caso aqui foi modelado um disjuntor trifásico na linha sob falta. A abertura da linha ocorre em 50 milissegundos, ligamento em 300 milissegundos após extinta falta, e aí a gente passa para a comparação. Então, a primeira comparação vai ser feita em função da curva de afundamento, a tensão eficaz que ocorre nos terminais dos aerogeradores, novamente para o DFID e para o PMSG. Então, a gente tem aqui os casos sem disjuntor e com o disjuntor, o que é mais notável aqui é que principalmente no processo de retomada de tensão, principalmente na modelagem com disjuntor, quando a linha é aberta, vai ter um transitório bem diferente aqui, uma sobretensão aqui que ocorre, o que não ocorre no caso base, na modelagem sem disjuntor. Bom, aqui a falta está ocorrendo nos dois segundos, é importante ressaltar isso, mas para o propósito principal do trabalho, que era justamente de se avaliar essa mínima tensão residual que pode ocorrer no momento do afundamento, não há grandes divergências assim, nos resultados que a gente pode considerar, então, que considerar o disjuntor, novamente, para o propósito principal do trabalho, não atarreta grandes diferenças. Agora para a curva de carregamento do link DC, agora variável analisada apenas por um PMSG, a gente vai ter novamente um perfil muito similar nos dois casos, a menos de um transitório aqui que novamente ocorre quando a linha é aberta, a linha subfalta, quando o disjuntor isola ela, mas aqui uma taxa de carregamento, o afundamento começa em dois segundos, uma taxa de carregamento muito similar nos dois casos, carregamento também, um valor limite muito próximo, novamente, então o perfil aqui muito similar nos dois casos, também para o propósito principal do trabalho, não atarreta grandes diferenças considerar a modelagem do disjuntor. E por fim, para as sobrecorrentes no conversor do lado da máquina, agora avaliado apenas por DFIG, a gente vai ter também um comportamento muito similar aqui, faltas que a gente tem as três fases, sem disjuntor e com disjuntor, e a gente pode ver que os maiores valores de sobrecorrente ocorrem nas três fases, imediatamente um ciclo após a ocorrência da falta, o maior valor de sobrecorrente observado aqui é o mesmo, nos dois casos, não dá tempo ainda do disjuntor atuar para eliminar essa máxima sobrecorrente, e a gente vai ter, novamente, para o propósito principal do trabalho, uma situação muito similar aí nos dois casos. Então, mostrado todos os resultados do trabalho, passo agora a fechar com a conclusão, então a conclusão é que o caso base, apenas eventos de faltas trifásicas muito próximos ao parque, poderiam levar aos eventos de desconexão do mesmo, né, e o comportamento do PMSG e do DFIG se mostraram muito coerentes com aquilo que já é explorado na literatura, o que de certa forma também valida as simulações realizadas. Para a primeira análise complementar, a gente vê que a mudança na conexão dos transformadores não atareta em diferenças significativas quanto ao comportamento dos aerogeradores, segundo análise complementar, então, a consideração da atuação de disjuntor também não atareta grandes mudanças, validando dessa forma os resultados obtidos no caso base. E, por fim, o que se propõe para os trabalhos futuros é de se observar, de se buscar novas maneiras, né, de se mitigar os afundamentos nos aerogeradores, isso é um tema muito em voga hoje em dia, é muito importante que a gente, que com a penetração cada vez maior de fontes renováveis no sistema, que tem um comportamento peculiar, essa penetração cada vez maior, ela seja feita de uma maneira confiável, de uma maneira segura, né. Então, é muito importante sempre buscar maneiras de que isso seja realizado. Também de se avaliar o desenvolvimento de novas regulações, que nesse sentido também, novas regulações certamente vão surgir à medida que fontes renováveis sejam cada vez mais agregadas aos sistemas elétricos de potência e ter uma penetração cada vez maior aí no futuro. Então, concluo aqui a apresentação, muito obrigado a todos pela atenção, fico disponível.